Na Semana dos Servidores Públicos, o Governo do Estado presta contas do que fez pelo funcionalismo nesses quase dois anos. Desde janeiro de 2019, o Governo tem cumprido o compromisso de pagar o salário dentro do mês. Em 2020, anunciou um calendário de pagamento para o ano inteiro. Em 2021, as duas últimas folhas salariais deixadas pelo Governo anterior começaram a ser pagas. Na segurança pública, uma conquista é história. Uma das maiores promoções da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Na educação, foram promovidos reajustes no piso de 2019 e 2020. Também foram nomeados, convocados e aprovados centenas de professores e servidores. Na saúde, foram convocados mais de 2.500 servidores e pagas as promoções atrasadas. Também foi garantido um adicional de até 40% para quem está na linha de frente da Covid-19. Todo esse esforço, mesmo em meio à crise econômica e sanitária que estamos vivendo, traduz o respeito que o Governo tem pelos seus servidores. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.